Plantão veterinário, patrocínio Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Leilão dia 14 de junho em Esteio e Cabanha do Parque. 10 anos. É importante que cada cavalo dentro da sua individualidade receba um casqueamento adequado para a sua necessidade e também o ferrajamento em período hábil. Ou seja, não adianta nós ferrarmos o cavalo só a cada 40 dias ou só a cada 35. Depende do cavalo e da natureza, da taxa de crescimento do casco desse cavalo. No que diz respeito às lesões, nós podemos muitas vezes prevenir essas lesões que acontecem lá no casco e nas estruturas associadas ao casco simplesmente observando uma regra periódica, de bom senso, que a pessoa que faça o casqueamento ou faça o ferrajamento faça de maneira correta. E nesse aspecto, nós precisamos valorizar o profissional ferreiro. Nós precisamos também incentivar que novos ferreiros façam cursos, novos ferreiros surjam no mercado para ter essa disponibilidade de material humano para resolver o problema dos cavalos.